E se a alegria se afastou de ti, Jesus abençoe o teu povo, Jesus abençoe o teu povo, Jesus abençoe o teu povo, Quem crê meu Deus, Jesus abençoe o teu povo, Vou conversar com Deus, E lá do céu, O Pai responderá, Filho, tudo que é teu, Te entregarei nas tuas mãos, E tu se alegrarás, Olha aí, a prece está de Deus, olha aqui, olha aqui, A confirmação é toda arrepiada, Ele é tímido, ele é vergonha, Ele é vergonha, olha, Dímido, 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 Secagem ele... Querida! Eu tô passada! Me aplaca é a maior loucura... Eu acho que eu estou gostando dela, Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas talvez mexe se você sair Cada um de vocês Eu acho que essa é a maior mensagem da barra É a gente se juntar A gente querer aprender com o outro A gente querer fazer amizades com o outro E vocês me trouxeram isso Gente, vocês são o maior presente Desse ano de 2021 e 2022 Muito obrigado E ele vai tentar te dar no palco Pra contar essa música comigo Assim, ó E aí E aí E aí E aí